Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar do método hipotético-dedutivo. Se você ainda não conhece este canal, visite as nossas playlists de metodologia de pesquisa e de plantão de dúvidas e faça bom uso dos vídeos que estão aqui disponibilizados. Ah, e também não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar com os seus amigos. O método hipotético-dedutivo foi definido por Karl Popper a partir das suas críticas à indução. Sobre o método indutivo, recomendo que você assista o vídeo neste canal que trata especificamente sobre o método dedutivo para entender os motivos das suas críticas. Popper entende que a indução não se justifica uma vez que, a partir da particularidade para a generalização exige que a observação dos fatos isolados atingisse o infinito, o que jamais poderia acontecer. Outro argumento utilizado por Popper é que a indução cai no apriorismo, como também já tratamos no vídeo que eu acabei de indicar. Segundo o entendimento de Kaplan, o cientista, através de uma combinação de observação cuidadosa, hábeis antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de postulados, isto é, o que se considera como fato conhecido, que governam os fenômenos pelos quais está interessado, e daí deduz eles as consequências por meio da experimentação e, dessa maneira, refuta os postulados, substituindo-os, quando necessário, por outros, e assim prossegue. Popper entende que o método científico parte de um problema, que ele chama de P1, em que é oferecido uma espécie de solução provisória para uma teoria tentativa, que ele chama de TT. Passando depois a criticar a solução para tentar eliminar o erro, E, E. E assim, este processo seria renovado, dando origem a novos problemas, que é o P2. Como diz o próprio Popper, no livro reproduzido por Lacatus e Marconi, ele diz o seguinte, Eu gostaria de resumir este esquema dizendo que a ciência começa e termina com problemas. Para ciências exatas ou biológicas, este método que nós estamos trabalhando tem grande aceitação. Isso já não acontece nas ciências humanas, uma vez que nem sempre pode ser deduzidas consequências observadas nas hipóteses. É preciso lembrar que nas ciências humanas há várias variáveis que não é possível deduzi-las e generalizá-las. Como nós podemos fazer, por exemplo, com fenômenos matemáticos, biológicos, físicos, químicos. Para o processo de pesquisa, Popper apresenta três momentos durante o processo investigativo. Primeiro, problema, que surge em geral de conflitos diante de expectativas e teorias já existentes. Segundo, é a solução proposta consistindo numa conjectura, ou seja, numa nova teoria, e a dedução de consequências na forma de proposições que sejam passíveis de serem testadas. Terceiro, testes de falseamento, que é a tentativa da refutação a partir de diferentes meios, como a observação e a experimentação. É aqui que se eliminam os possíveis erros da pesquisa. Caso a hipótese não seja comprovada pelos testes, ela estará superada. Ou seja, será falseada. Sendo assim, será preciso uma nova reformulação do problema e da hipótese. Caso os testes e experiências confirmem a hipótese, ela estará corroborada. Mas, muita atenção, corroborada provisoriamente, já que poderá ser superada em um eventual outro estudo. Isso acontece muito quando nós temos a certeza de algo hoje, alguma pesquisa que foi corroborada hoje, e, no futuro, mediante outras técnicas e outras tecnologias, essa certeza seja derrubada. Isso é normal nas ciências. Não existe verdade absoluta e imutável. Bom, para embasar o seu trabalho, eu recomendo, então, os seguintes livros. Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, Marconi Lacatus, Fundamentos da Metodologia Científica, e o próprio Karl Popper, que é a Lógica da Pesquisa Científica. Você tem dúvidas sobre o seu TCC? Tem críticas e sugestões para este ou para outros vídeos? Acesse o nosso canal, visite a nossa playlist de metodologia de pesquisa e do plantão de dúvidas, deixe seus comentários no vídeo, curta o nosso vídeo e compartilhe com os seus colegas. Acesse também o site icguedes.pro.br e sempre que você precisar, pode entrar em contato conosco, que vai ser um imenso prazer poder responder os seus e-mails, suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões. Ok? Um forte abraço e até o próximo. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, você clica em se inscrever e depois clica nessa catraca e enviar para mim as notificações desse canal. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo disponível. Se você já é inscrito, clique na catraca e selecione também enviar para mim as notificações do canal. Um forte abraço e até o próximo.